Saudações galerinha feia do YouTube, então, estou aqui em Presidente Prudente, cidadezinha massa, cara, dos nossos brothers paulista, assim, vamos falar sobre o celular? Não. Na verdade, não vamos falar sobre o celular, vamos falar sobre o smartphone. Não. Porque tem gente que compra smartphone para usar como celular, né, velho? Dá licença, mano, compra um xinguilingue para você, ué. Pera aí, rapaz. Porque a tecnologia, ela vem para nos auxiliar, para nos ajudar, não tem esse negócio, essa neurose que o povo fala aí de, ah, vamos ficar refém da tecnologia, mas e daí? Meu sonho. Para esse vídeo, eu vou usar um que eu fiz lá de Barra do Garça, que já está pronto e já reeditado. E vem aí mais um Moto Dicas do Presidio, falando sobre o smartphone. Bem-vindo ao Moto Dicas do Presidio. E oferecimento, produtos Kamanil, porque uma tropinha quer rodar na Ruta 40. Música 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 Eu uso vários aplicativos no celular, vou até tirar a tomada de força aqui Que eu vivo carregando, esqueci meu carregador em casa É importante você ter um carregador na moto É uma tomada de força, não é acendedor de cigarro como o pessoal fala Então, esse aplicativo, o Minhas Trilhas do Google Ele é interessante porque ele vai gravando o roteiro que você vai passando durante a viagem E no final de toda a sua viagem, do seu roteiro, você compartilha no seu Google Maps A sua conta E pode compartilhar O celular é o seguinte, é um smartphone, então é para usar o máximo possível Eu uso de gerenciador financeiro a redes sociais, a blocos de notas, a arquivos em nuvens Ele não é um celular, tem gente que compra um smartphone só para fazer ligação Você joga dinheiro fora Eu uso aqui outro programa também, como o Runtastic, que é para mountain bike Mas ele é interessante também que a pessoa pode te acompanhar ao vivo online Com o Google Maps ali, você andando e tal Mas precisa de uma conexão, isso a gente não tem no Brasil ainda, inteligente Tem lanterna, tem TripAdvisor, tem Foursquare que eu uso muito Tem aplicativo que eu uso para fazer um post com uma foto E ele já lança já no Facebook, no Instagram, no Foursquare, tudo dia ao mesmo tempo O gerenciador financeiro, como eu falei, é para você controlar a sua finança Você acompanhar a sua receita, a sua despesa, né, tudinho Então procure usar a tecnologia que você tem em mão ao seu favor Vai ser útil, é interessante E ajuda bastante a gente, né, nesse dia a dia aí Para que... Bom, também eu uso, eu tenho vários GorillaPod que eu chamo Que é esses bichinhos que você acompanha Esse aqui, no caso do celular, eu tenho um para câmera também Você pode chegar, por exemplo, numa árvore dessa daí Você pode abraçar ele, enrolar ele todinho, né Ele é flexível, é interessante esse aqui Aí você prende a câmera aqui e tal Vamos falar aí Nós estamos aqui passeando de boa Olha o Rio Tietê, maluco Esse Rio Tietê, rapaz Tá zero aqui, ó Que coisa bonita Eu tô vendo, vocês não estão vendo Porque vocês já chegam Cara, as minhas cinco principais paixões desse planeta Primeiro lugar é o meu motociclismo, né, cara O nosso motociclismo Ficou ligado aí com o meu motoclube Pô, eu tenho história para contar aqui, viu, velho Olha, se eu morrer hoje Eu morro feliz demais Ah, pai de Deus Eu morro feliz demais Você nasce motociclista E um dia você compra uma moto Não importa qual Em segundo lugar, eu colocaria os meus livros, cara Eu amo leitura, eu amo ler Principalmente a literatura espírita Eu acho que cada pessoa Ela tem que procurar alguma coisa Que se torne uma pessoa menos ruim Que te faça uma pessoa melhor Seja uma religião Uma filosofia de vida Uma doutrina E mesmo para quem não tem religião Não curte essa parada de religião e tal Mas tem as filosofias de vida O budismo, cara O budismo é uma filosofia de vida Não é uma religião Você já viu algum buda triste? Algum buda arrependido? Algum buda que seja grilado com a vida? Não, cara Também os que eu gostei Foi de Leão Tolstói Eu amo Leão Tolstói também, cara Leão Tolstói, pra mim Foi um dos melhores filósofos Tem até um livro Um livro, não um filme Eu gosto desses filmes doidos, assim Baseados em fatos reais, em drama Eu tenho até uma coletânea de DVD desses três Eu só gosto de coisas que os outros não gostam, velho Tem base, não Eu tenho um filme de Leão Tolstói que chama E os outros livros que eu tenho é mais da literatura espírita mesmo Eu pretendo ler todos os quatro censos do Chico Xavier Já li só 100 até agora Mas eu chego lá Mas em terceiro lugar Ah, sim, a minha música clássica erudita Eu amo clássico erudito, cara São músicas da alma Eu até tenho um canal no YouTube Um canal paralelo aí Que eu não divulgo muito Mas é esse aí que vocês estão vendo aí Motrópolis 2 Que eu coloco mesmo para as minhas músicas clássicas preferidas que eu tenho aí Eu faço algumas edições e tal Eu coloco lá Se vocês quiserem dar uma olhada lá depois Para quem curte aí essa parada louca, sinistra Ela é um alimento da alma Nada contra esses outros ritmos não, sabe Eu sou um cara que eu ouvo tudo, cara Eu acho que tudo vai do momento ali, né Em quarto lugar Ah, em quarto lugar eu carrego no peito, maluco Tá aqui, ó Meu Battlefield E quinto lugar, cara É gastronomia Eu amo gastronomia, cara Tem gente que fala que gastronomia é comida É comer, não, gente Gastronomia é comer com arte É comer com alegria É saber se alimentar Alimentar o corpo com prazer Não com obrigação alimentar E não precisa ter grana para fazer isso, cara Eu amo comida japonesa Tem gente que tem nojo da comida mais limpa Saudável e nutritiva do planeta Que é a comida japonesa Mas como a carne de porco frita Gordurosa E adora Dá licença, né, mano Aquele porco vive na lama Cheio de verme Cheio de bactéria E o cara tá se deliciando Se lombuzando Beleza Mais comida japonesa Eu tenho nojo Não, calma, mano Continua? Eu gosto de inventar moda Sabe, de vez em quando eu vou pra cozinha Eu olho praquilo, olho praquilo Ah, eu vou inventar um trem aqui, rapaz É, eu faço alto os pratos lá, maluco Adoro inventar moda Drinks também Curto muitos drinks Não sou de beber cerveja Não gosto, não curto beber cerveja Não fumo mais o drink, meu amigo Uma vodka, uma fruta Um sorvete Uma canela Um leite condensado Uma cereja Uma fruta ali E eu faço miséria, viu Eu tenho que usar minha aparelagem lá E eu Dá pra fazer uns bagulhinhos massa, rapaz E bora viver, gente A vida é isso aí Aproveitar com o que tem Servire com o que tem Passa a render Lembre-se Que O seu pouco dinheiro Pode lhe render Altos lucros de felicidade, mano Tá? Pense nisso Falou, Zé Roela Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto